Música Fala galera aqui é o Maki do Carabaquilândia mais uma vez com vocês Sejam bem vindos ao Fala do Champ No começo de vídeo peço para que você deixe um gostei que ajuda a gente bastante E convido você a se inscrever Galera relembrando que se você comentar esse vídeo ou qualquer vídeo dessa semana Você estará concorrendo a baús que serão sorteados no domingo E os primeiros a comentar aqui os 5 terão pontos MK E para você que precisa de um poderoso caçador que faz uma linha de frente impressionante É o mestre da resistência e ainda pode provocar os oponentes e levá-los a morte Apresentamos Ramos o Tatu Blindado Geralmente ele é encontrado na selva com os feitiços Flash e Golpear Pode ser obtido por 1350 IPs ou 585 RPs É um campeão de base AP que tem sinergia com campeões que podem fazer poderosos combos em teamfights Isolar alvos ou simplesmente dividir a linha de frente com ele como Oriana, Ash e Shogar Sua habilidade passiva chama-se Casco Espetado Ramos recebe um bônus de ataque adicional baseado em sua armadura que causa dano mágico aos oponentes Sua habilidade Q chama-se Bola do Poder Após ser ativa Ramos vai recebendo um bônus crescente de velocidade de movimento E ao colidir com unidades arremessa elas longe e causa um grande efeito de lentidão Essa é a habilidade principal e aqui nós vamos maximizar primeiro Afinal de contas quanto mais pontos você coloca ali mais dano você vai causar e maior a lentidão Sua habilidade W chama-se Bola Curva Defensiva Quando for ativada Ramos recebe um grande bônus de armadura e resistência mágica Porém fica extremamente lento Essa habilidade pode ser reativada para ser cancelada e colocada em tempo de recarga Uma outra coisa é que enquanto Bola Curva Defensiva está ativa a passiva do Ramos causa 150% de dano E uma parte dos danos causados a Ramos são refletidos em quem está causando esse dano De ataques básicos galera Essa é a habilidade terciária ou seja aquela que nós vamos maximizar por último Sua habilidade E chama-se Provocação Enlouquecedora É a habilidade secundária e à medida que você vai colocando pontos nela A provocação do Ramos vai durando cada vez mais O que ele faz? Ele provoca um campeão ou monstro que vai atacá-lo com seus ataques básicos Enquanto a provocação está ativa Ramos recebe um grande bônus de velocidade de ataque E uma outra coisa interessante sobre essa habilidade é que enquanto outras habilidades do Ramos estiverem ativas Como por exemplo a Bola Curva Defensiva, esse bônus de velocidade de ataque se mantém E a sua habilidade Ultimate chama-se Tremores Após ser ativa Ramos cria ondas de energia ao seu redor que causam uma grande quantidade de dano Esse dano é dobrado contra estruturas e campeões e unidades que receberem dano dessa habilidade Estarão recebendo também um marcador de lentidão que se acumula até 8 vezes Ou seja, se Ramos conseguir causar bastante dano com a Ultimate, os alvos vão ficando cada vez mais lentos E em estrutura esse dano é dobrado, ou seja, quando precisar levar uma torre Não pense duas vezes, utilize a Ultimate para ajudar a sua equipe a demolir a estrutura rapidamente Já na questão de combos galera, utilize a habilidade Q, Bola do Poder Para que você receba um grande bônus de velocidade de movimento e possa ali colidir com o seu alvo Logo em seguida, ative a habilidade R Tremores, quando você estiver próximo do alvo suficiente E aí você já emenda com a habilidade W, Bola Curva Defensiva Para você receber defesas adicionais, causar mais dano aos seus oponentes E aí você provoca ele com o E É um combo extremamente poderoso, causa uma quantidade boa de dano E vai colocar o seu oponente em uma situação de perigo Em que os aliados de Ramos poderão aproveitar essa janela para abater o oponente Já falando aí das runas, marcas de velocidade de ataque, selos de armadura Glifos de resistência mágica e quintessências de armadura Vão ajudar muito o nosso Ramos, afinal de contas ele escala muito bem com todos os tipos de armadura E uma velocidade de ataque adicional vai ajudar ele a limpar a selva mais rapidamente Na questão dos talentos, Coragem do Colosso é extremamente útil E combo ali com a habilidade Q, quando você atingir um campeão com a sua Bola do Poder Você já vai receber aquele escudo adicional para suportar uma parte do dano que será direcionado contra você Na questão dos itens, saia da base com a manchete do caçador Que vai ajudar você a ter um pouco de roubo de vida E vai conceder todos os outros bônus que os caçadores têm Assim como a experiência adicional Assim que possível, uma lâmina do perseguidor com titã ardente vai te garantir o golpear Que pode dar lentidão aos alvos e ainda uma grande quantidade de vida adicional Além da aura que causa dano Logo em seguida, uma armadura de espinhos vai te conceder um bônus enorme de armadura extremamente útil Para o nosso Ramos e esse item é o que me dá mais armadura no League of Legends Fora que os ataques de campeões serão convertidos ali uma parte deles em dano mágico e devolvido Uma bota da rapidez vai ajudar nosso Ramos a chegar rapidamente aos seus objetivos E ainda se tornar mais resistente a efeitos de lentidão Como uma poderosa vanguarda, Ramos não pode ficar ali muito para trás sofrendo efeitos de lentidão Afinal de contas ele não poderá proteger os seus aliados Uma couraça do defunto vai nos conceder armadura e vida adicional Além de que quando a passiva do item estiver carregada Nós poderemos nos mover de modo mais veloz E o nosso primeiro ataque vai causar dano adicional Uma placa gargolítica é um item extremamente útil na mão do nosso Ramos Afinal de contas vai conceder armadura e resistência mágica adicional Quando estivermos cercados por muitos campeões oponentes Esses bônus aumentam e a habilidade ativa do item vai nos conceder muita vida extra por alguns segundos Vai aprimorar esses bônus Porém Ramos perde um pouco do seu dano Coisa que não é muito preocupante para ele Afinal de contas ele é um campeão focado em defesas Para fechar a build um coração congelado que vai nos ajudar com os tempos de recarga Armadura E ainda teremos a nossa aura que reduz a velocidade de ataque dos campeões oponentes Que estiverem próximos do nosso tatu blindado Já na questão de counters nosso Ramos é uma boa escolha contra Yasuo Não se preocupe Yasuo, nossos espinhos serão mais do que suficientes para acabar com você Não há cura para os tolos Galera Yasuo é um campeão que pode causar uma grande quantidade de dano Mas ele depende muito dos seus auto-ataques para isso E o nosso Ramos pode se defender muito bem Afinal de contas tem altíssima armadura E ainda vai refletir um dano de volta Esses campeões focados em auto-ataques não costumam ter muita vida Então enfrentar um Ramos é bem complicado para ele E lembre-se O Yasuo ele geralmente vai utilizar as tropas para se deslocar de modo defensivo Nossa habilidade que vai nos permitir persegui-lo Aí se você atingir o Yasuo você provoca E terá uma grande janela para que os seus aliados possam abatê-lo Segundo campeão Que o nosso Ramos é uma boa escolha é Master Yi Contemple o estilo Ujo Ok, e você contemple o estilo do Tatu Suas habilidades são inferiores Mais um campeão focado em auto-ataques Ir para cima de um Ramos não é muito inteligente para um Master Yi Especialmente depois que a gente tiver na nossa armadura de espinhos A troca fica bem complicada para ele Lembre-se que o ataque alfa do Master Yi Vai terminar próximo à unidade que começou Por exemplo, começou em você Você pode se reposicionar ali debaixo de uma torre Ou para algum lugar que vá desfavorecer ele E aí logo que terminar você pode dar um provocar no Master Yi Apesar da habilidade E dele conceder um pouco de dano real Nosso Ramos é suficientemente resistente Para aguentar os primeiros golpes, provocá-lo E aí sim sua equipe ajudar você a eliminá-lo Terceiro campeão que o nosso Ramos é uma boa escolha É Tryndamere Todos vão morrer Quero ver você matar essa casca grossa aqui Tryndamere Isso vai ser um grande massacre Galera, Tryndamere é outro campeão baseado em auto-ataques Vamos devolver dano nele E com certeza trocas de dano contra um Tryndamere São favoráveis para o nosso Ramos Quando ele tiver com pouca vida Ele vai utilizar o Ultimate E depois de alguns segundos ele tende a fugir Utilize a habilidade Q, Bola do Poder Para ir atrás e eliminá-lo Agora galera, quando pegarmos do outro lado uma Shyvana Tome cuidado O que você dá quando um dragão espirra? Dá no pé Com certeza Shyvana e o nosso Ramos é especialista em dar no pé Sinto cheiro de medo Galera, Shyvana causa dano real se ela atingir a habilidade Q na gente Ela também geralmente ataca muito rápido Então trocas de dano contra ela tendem a ser bem complicadas Então evite receber a habilidade E dela Hálito Flamejante E aí sim você pode tentar o Engage e Provocação Lembre-se que a Shyvana quando estiver com a Ultimate cheia E estiver com pouca vida Ela vai conseguir se reposicionar Ou ela pode simplesmente utilizar a forma de dragão Para saltar sobre você e cair no meio da sua equipe Causando muito estrago Segundo campeão que nós temos que tomar cuidado é Trundle Eu vou lhes mostrar o que é uma queimadura de gelo Com certeza o nosso Ramos não vai querer saber de nada relacionado ao gelo Afinal de contas ele é uma criatura desértica Isso só vai doer pra caramba Mais um campeão ali que pode causar grandes problemas ao nosso Ramos Já que a Ultimate dele, Subjugar, remove boa parte de nossa armadura E essa quantidade somente vai aumentando com o tempo Então evite trocas de dano prolongadas contra ele Se você for o alvo da Ultimate Usa a bola do poder, foge, espera sua armadura se regenerar E aí sim você vai pra cima Lembre-se que Trundle ataca rapidamente Uma espada do Rei Destruído pode ser bem poderosa na mão dele E tropas que morrem próximas ao Trundle recuperam uma parte de sua vida Então tente trocar dano com ele em lugares mais isolados de outras unidades Terceiro campeão que nós temos que tomar cuidado é Vai Vi? É de violência Bom Vai, não maltrate os animais, especialmente o nosso Tatu Blindado Qual é? Que tal resistir um pouco? A habilidade W da Vi, pancada certeira, é muito preocupante para o nosso Ramos Já que quando ela conseguir 3 cargas, a Mark explode Ela recebe bônus de velocidade de ataque Causa dano baseado em nossa vida máxima E o pior de tudo, destrói uma parte enorme da nossa armadura Então evite trocar dano contra a Vai de modo prolongado Lembre-se que se ela utilizar a Ultimate Saque e Enterrada Ela vai conseguir chegar em você Utilize essa pequena brecha de tempo que você tem Para se repostar embaixo de uma torre Ou levá-la para um lugar onde ela possa ser destruída E nas perseguições contra a Vai Tenha em mente que a habilidade Q dela, quebra cofres Pode fazer com que ela percorra uma grande distância E eventualmente atravesse paredes Frustrando aí o nosso Ramos Nosso concentrado e não muito falante Ramos É uma criatura idolatrada por muitos O seu passado é desconhecido Mas alguns acreditam que ele é uma criatura em ascensão Como por exemplo o Nasus, o Renekton ou o Azer Que faz um ritual ali buscando o status de divindade E aí acaba surgindo uma criatura meio humanoide, meio animal De qualquer forma, ele é uma criatura extremamente benigna E que deixa em seu rastro muitos seguidores e bons feitos Entre eles, a destruição de uma até então considerada Impenetrável fortaleza Cheia de criaturas enlouquecedoras e corredores de chamas Mas nem isso foi capaz de parar o nosso Tatu blindado Ele entrou lá, uma hora depois a fortaleza estava desmoronando Eventualmente ele socorre e protege pessoas que estão em perigo pelos desertos E os seus feitos relacionados à resistência vão se somando ao longo da história É isso aí galera, nosso vídeo de hoje fica por aqui Muito obrigado por terem assistido Peço pra que você deixe um gostei que ajuda a gente bastante E também convido você a se inscrever no canal Acompanhe as nossas lives segunda, quarta e sexta às 19h Vejo vocês lá Um grande abraço E lembrem-se E vocês são... OP Deixe que comam espadas 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 Deixe que comam espadas